E aí pessoal do YouTube, aqui é Álvaro Preto para mais um vídeo, hoje vamos falar do Janine Sonic X, modelo G-C-X-15N, legal, G-C-X-15N, é isso mesmo, instrumento muito legal, esse sim, segura a afinação, muito bom, é um instrumento, como sempre, chinesinho, e é um instrumento de estudo, só que ele tem uma tocabilidade muito legal, é um instrumento que você toca, se não fosse o som dele, você até poderia pensar que é um instrumento mais caro, porque ele realmente, ele reguladinho, ele tem tensor já, para regular, como ele tem uma ação mais baixa, um conforto maior para tocar, dá a sensação que é um instrumento mais caro, só que não sei quanto ele está saindo, mas é um instrumento muito honesto, esse muito honesto mesmo, entendeu? Teria um desse, sem dúvida, sem problema nenhum, daria até para fazer uns barzinhos, só colocando um bom equalizador e um bom captador, bom, é isso, não tem muito o que falar não, instrumento chinês, madeiras chinesas, tudo chinês, então não espere muita coisa, a sua novidade sempre é muito parecida, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, deixa um comentário, curte, compartilha, blá blá blá, blá blá blá, é isso aí, e fui!